Sangue! Sangue! Oh! 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 Ei! Ah! 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 Vem! X-Men Evolution é melhor que Globo Norte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte! Ouça a lua tá vermelha de acordo com o Sicop Isso é batalha da onde? Batalha da Norte! Oh! 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 Ei! Ah! 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 Demorou! 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 3, 2, 1 É só pelo Ciclope que ela tá vermelha É cretina, é por qualquer um que tá vivendo uma insana rotina Tá vermelha há muito tempo, não só pela pupila Mas por toda a desgraça que mesmo se habita A lua é boa, porque ela ilumina alguém Mas também reflete as poças de sangue também Né não? Então são dois lados aqui da mesma moeda Mas se cê quer vim comigo vai ter sua queda, ei! Nunca vai ter uma queda, mas no rap eu já almejo Quem tem fome olhar pra lua pensando que é feita de queijo Mas eu até tropeço e erro minha rima Mas não importa porque eu venho com a minha disciplina Eles tão todo enganado, mas eu não sigo de pose Saudade dos amigos que viu que nuvem não é algodão doce Né não? Mas não dá nada não Se a lua fosse queijo eu montava o bom prato e vendia Jão Vendia Jão, entenda, da norte a sul Só que quem tava na nuvem achava que é só um Goku Mas nunca foi sem Goku Não tem a força de Buda, não vai ficar dourado Nem vai ter a sua autoajuda Ae, não quero a força de Buda, mano sem drama Só quero a sabedoria que teve o Gautama Cê não entendeu por isso que a vida é sem drama Te perdi nessa, mas não dá nada Não, não importa se perde na linha Mas fica tranquilo, manda rima com a calminha Até porque de Buda cê queria ter o conhecimento Só que ele não é seu conhecimento É só das minhas Só das minhas? Como assim, meu mano? Agora na levada É o conhecimento que eu quero é de Sócrates De saber que eu sei de nada Né não? Isso seria o suficiente Talvez os meus olhos saindo da caverna estejam ardente Ae, faz barulho pro primeiro round, rapaziada Da hora aí, grita pra um só e com vontade Faz barulho quem curtiu as rimas do Baweb Faz barulho quem curtiu as rimas do Quilua Ae, cê tá com preguiça de votar, caralho? Cê está conversando no meio da votação e cê tá tirando, hein mano Cê que tá aqui do lado da roda Vamos de novo, vamos de novo, certo? Grita pra um só, grita com vontade Calma minha família, na humildade Barulho quem gostou das rimas do Baweb Barulho quem gostou das rimas do Quilua Levanta a mão aí, na humildade Quem gostou das rimas do Baweb Na humildade Na massa Tô largato agora pro Quilua Não é qualquer coisa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito, oito Levanta a mão quem gostou das rimas do Quilua Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove Quilua, um a zero Nada está perdido, irmão E tudo que vai Vai, rapaziada Vai, rapaziada, de verdade, mano Caraca, já arrimei numa batalha pra três e doze O bagulho tava mais animado, tio Concordamos Os amigos aqui não deram o melhor deles nesse round Não é que eles merecem Eu tô falando alguma mentira? Porque eu sei que vocês iam melhor Mas aí, é gol do Corinthians, caralho Levanta a mão aí todo mundo no bagulho Oito pessoas Oito pessoas votando, truta Levanta a mão, tá em choque porque veio, tio Levanta a mão aí no bagulho e vai Eu não tô brincando não, truta Eu não tô brincando aí É isso aí, moleque Fica com a mão pro alto aí Todo mundo vai participar Tô igual professor de educação física Puxa o grito Puxa o grito Ae, ó, vamos puxar um grito monstro Todo mundo, ó Calem de criar, família Calem de criar Sanké 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 Ae, ae, é o mesmo nervosismo Que eu via na PR E também nas batalhas do interior Quando eu provei para mim mesmo Que essa porra de hip-hop meu truto É só pra quem faz por amor, não é não? Por isso mesmo que eu fiz aquela fita Que faz com que ele se enlouqueça Tipo o quê? Me apresentar em um show Fazer os anjos perderem a auréola no meio do bate-cabeça É muito foda e a realidade Com o tempo se torna até mais cruel Só que essa auréola perdendo pela sua goela Foi na mão do diabo e do anjo virou o anel Então fica tranquilo porque O que eu fiz não foi simplesmente putaria Não faz alusão Mas fica tranquilo que meu rap não é hipocrisia Mas não adianta fazer com amor e sem nenhuma paixão O rap é tipo um anel Demorou então meu truto aqui nessa eu vou além Na verdade eu que fiz isso olhando para o céu Você é uma história minha me chame de Tolkien Ae Acabou né? Desculpa Não tem mais uma então pode pá Porque se tiver mais uma meu mano Memo engasou pano pode pá que minha arma vai disparar Só que a sua arma tem que ser suas cordas vocais Não que importa na sua mão Porque senão você perde junto dos seus ideais E o seu fracasso é sinônimo da sua ambição Então fica tranquilo porque não é Tokyo Flow Na verdade nesse beat você nunca aqui encaixou Você é perto para um foot na sua rima Não tem boot então você não é Tokyo Rei Na verdade é Tokyo Go Tokyo Go Eu sou tipo um demônio no corpo de adolescente Ao mesmo tempo eu sou Reconhecendo que eu sou Deus Mas infelizmente não posso ser onipresente Você falou de Tokyo Go Ae Demorou então meu truta Sabe que eu já to esperto É atrito É o Tokyo Go Demorou então você mente muito mano Seu nome deve ser Gepeto Yeah Não Quem mente seria meu filho Mas não importa minha rima foi verdadeira Só que pra quem olhava como se fosse um empecilho Pode ser uma criança mesmo sendo de madeira Então Cê é isso que eu tava falando Porque Igual o sem H Eu nunca fui cretino Não é quesito adolescente Mas o que seria um homem Sem essas fases de menino Essas fases de menino Não teria tudo aquilo que faz você Olhar para trás Pinóquio era um moleque de verdade E o culpinho que tinha nele Era a falta de atenção dos pais Né? Fala pra mim Agora meu truta que o bagulho é muito louco Pode pá Do Gepetelino notava que o nariz do Pinóquio Começou a crescer que ele foi cheirar Foi cheirar Era só uma mentira E ele se viu no fundo dessa lama Perguntaram os seus pais gostam de vocês Cada vez que crescia o nariz Porque ele falava que eles amam Então você entende O sofrimento que foi interno Mas Era mais do que simplesmente Um cara que era cabaço Só que era de madeira Então infelizmente ele nem podia cortar os próprios braços Terceiro! 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 A gente falou demais ainda A gente falou demais A gente falou demais Mas já melhorou Mas já deu uma melhoradinha Entendeu? O bagulho não é assim também O Big Mike fez a loucura dele Mas aí mano Os cara manda Os cara manda Os cara manda uma rima da hora Depende de vocês Certo? Todos nós Mano, papo 10 Sério Mano, nós depende de vocês Tá ligado? Então mano Levanta a mão pro alto Vem na vibe com nós E grita pra rima também Que isso ajuda pra caralho os MC Certo? De verdade parça Os cara manda uma rima boa Os cara depende de vocês E pra vocês gritar Vocês dependem dos caras Um depende do outro É um balanço Então vamos nos ajudar Família, tá ligado? Aí vai puxar o grito Levanta a mão aí Vai puxar a gente Vai puxar Vai puxar Aquela levada Aquela levada Faz esses caras gritando então E nossa essência é sabotagem Procurando um bom lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É친 Pra vendu é IAP Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vamos, 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 vamos Ů Passa, score Aí Aí Se eu sou Pinóquio pode passar meu mano Que eu assunto eu puxo diferente Eu sou um Pinóquio bem diferente Daquele que era mais inteligente Eu olhava pra todos os amigos burros E falava acorde aí E também era da Yakuza Arrancava os dedos que conduz as cordas Era quatro, na verdade eu não me atrapalhei Mas não dá nada, tá ligado mano, que eu sigo aqui, eu sou um sensei Do próximo Pinoc, o truta cê não entendeu, que nessa não adverte Eu não quero ser o Pinoc, eu quero ser quem causa a forca do mestre da marionete Da marionete era o pau no cu, por isso que perde agora Eu nunca que xingo, só que na verdade era o governo Que é pelo do Otis Sassori ou do Flamingo Então, cê escolhe o que você quer, mas não tem porque agora no instrumental É muito maior do que um dragão celestial Que vai pagar um pau pra quem sabe o meu sal A digição pode falhar, mas isso faz parte do nervosismo Minha cabeça é em outro lugar, mas não tem problema no preocupar o meu cinismo Nesse rádio eu vou me encontrar, mas calma que tem mais uma Se acostuma nessa fita eu nunca me perco Porque quando achava que eu tava na merda Eu vi que tudo que eu falava nunca foi esterco Nunca foi seco, demorou então, cê não entendeu Aqui na disciplina, depois que eu matei todos os contratantes Nunca mais do show eles fecharam a cortina Entendeu então, truta, que agora eu vou falando, é ideal de fria Sabe qual que é o símbolo da liberdade na amistad, é uma gaiola vazia Eu sei que eu cordaria, mas em brasa Só que na verdade o símbolo contrário é um passarinho Que não pode voar mesmo tendo as suas asas Fica tranquilo É outro símbolo, isso é um fato Não é quando cê fecha a cortina, é quando fala merda pra rimar no teatro Na verdade não, entendeu meu mano Que nessas ideias você se fudeu O passarinho tem asa, mas mesmo assim ele não voa Ele sobreviveu com o que deu teu Entendeu então, ele foi um sobrevivente, tá ligado mano E Deus te deu o limão, cê vai fazer o que, limão ciliano? Eu até concordaria, mas o seu rap não vale nada como um tesouro A galinha tinha asa, mas não podia voar Ela até podia andar, mas parou no abatedouro Então fica tranquilo Ou seja, nessa falsa ambição O que vale mais, a gaiola de quem não voa ou uma migalha de pão? Uma migalha de pão então Ela parou no abatedouro Mas cê sabe o que acontece com gansa e quebrada É preso porque bota ovos de ouro Mano, por isso mesmo cê não entendeu Que agora é no instante, ele bota ovos de ouro Pode pá, então trouxe aquele paranus brilhante de um gigante Um gigante, que é muito pequeno porque nunca foi uma pessoa grande No seu caráter e é por isso que a mente é pequena e nunca quis se expandir Mas esse ouro pra mim não é nada Tá valendo menos do que uma pasta colgate Sem maldade, pra mim esse ouro só mata dos cachorros porque aqui late Valeu, mãe, só agradeço 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 Boa noite para a próxima fase. Tchau, tchau, tchau.